Nesse final de semana, São Paulo recebe um evento super especial de arte e design chamado Love Project. A ideia é, a partir de histórias de amor, criar peças como essa. Ficou curioso como é que isso funciona? Então conheça o Guto Riquena, que foi quem criou esse projeto. Guto, me conta como isso funciona. Bom, a gente já vem trabalhando aqui no estúdio há muitos anos nessa ideia de como é que a gente pode manifestar em objetos físicos do dia a dia emoções. E a ideia é convidar pessoas a narrarem as suas maiores histórias de amor. A gente coloca vários sensores que coletam os dados da emoção física. Quando a gente está emocionado, o coração dispara, se fica mais suado. Então esse é o tipo de emoção que a gente está interessado. A gente coleta isso e daí a gente desenhou uma interface que literalmente constrói objetos do dia a dia, como fruteira, vaso, luminária. E depois isso é mandado por uma impressora 3D que imprime as peças. Que fantástico! Então é um software de computador que capta essas emoções e a partir delas constrói objetos diferentes. Exatamente. E vocês criaram alguns deles que já estão aqui e eu percebo que eles são bem diferentes em espessura e em formato. O que faz deles uma peça única? Olha, uma das coisas mais lindas é que assim, como cada história de amor é única, né, e cada maneira de contar a história é única, por mais que os vasos tenham exatamente o mesmo tamanho, eles nunca são os mesmos. Porque eles estão literalmente representando as emoções dessas histórias de amor. Então dependendo da entrega de cada um, por exemplo, uma mãe que fala do amor pelo filho, o marido que fala do amor pela mulher, cada peça é única. A velocidade, né, o ritmo da voz, ele dita a maneira que a peça cresce. O batimento cardíaco, ele vai dizer pra gente a espessura dessa linha. Então quando você toca a peça, é literalmente como se você estivesse tocando o batimento cardíaco. E a gente coloca um sensor que mede as ondas cerebrais, as atividades cerebrais, e é ela que faz a atração e repulsão entre o que a gente chama de partículas. Então nós conseguimos, com esse software, materializar sentimentos. Exatamente, era essa um pouco a nossa ideia. Nesse final de semana o evento vai ser super especial, porque você pode fazer parte desse projeto, pode literalmente contribuir pra criar um objeto a partir dessa história de amor. Como é que vai funcionar essa ação? Fazer uma performance de design, onde qualquer um pode sentar, a gente coloca os sensores, a pessoa é convidada a narrar essa história, e depois a gente vai construir pequenos pingentes, pequenos objetos que as pessoas podem levar no coração. Será que hoje eu consigo ter essa experiência e criar uma mandala minha? Vambora, vamos tentar. Vamos tentar? Com certeza. Então vamos lá. Bom, então eu vou contar agora a minha história de amor, que é pessoal. Então tchau pra vocês, vou me conectar aqui, e daqui a pouquinho vocês veem o resultado da minha mandala. Tchau. 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 E aí, foi bom pra você? Foi, foi bem legal, reviveu uma história forte, né? E cadê o resultado? Olha, vamos ver como é que ficou. Aqui a sua mandala. Que demais, olha isso! A ideia é você usar ela como objeto próximo do teu coração. Tá? Dê a sua mandala. Tá? 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 Tá. Tchau, Всё. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.